O Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre saúde. Crianças brasileiras de até 5 anos de idade são imunizadas contra a poliomielite, que também é conhecida como paralisia infantil. A campanha nacional de imunização começou no último sábado. Nossa equipe de reportagem foi até o bairro do Guamá, um dos mais populosos de Belém, para conferir o dia D de vacinação. Logo na entrada da unidade de saúde do Guamá, o cenário era de muita festa e animação. As crianças ganharam bombons e muito carinho. Mas a brincadeira por aqui é séria, pelo menos para os pais que buscaram a unidade de saúde para vacinar os filhos contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. A vacina é muito importante, previne muitas doenças, é muito importante. Traga os seus filhos para vacinar. Muito importante para o desenvolvimento da criança, para a saúde, né? Que nossos filhos crescem com bastante saúde, é muito importante trazer sempre e seguir sempre o cronograma de vacinação das crianças. Com certeza, muito importante. Por causa da doença, da paralisia, né? Que hoje em dia já está bem combatida aqui no Brasil. A vacinação em massa contribui para a melhoria das coberturas vacinais e sensibilização da sociedade para os benefícios da imunização por meio da educação em saúde. Para as crianças que não foram vacinadas no sábado... A mãezinha não conseguir trazer essa criança, ela pode vir até 6 de julho procurar todas as unidades de saúde. Fora isso, essa vacina está na rotina nas unidades. A paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa viral, caracterizada por um quadro de paralisia que acomete, em geral, os membros inferiores. A doença já é erradicada no Brasil desde 1989, porém as campanhas contra a doença continuam. Praticamente, não há reação contra a vacina oral. Às vezes pode aparecer diarreia. As crianças que não são vacinadas ficam suscetíveis a ter paralisia infantil porque nós ainda temos paralisia infantil em outros países. E o Brasil é fronteira aberta. Se entrar alguma criança doente e as nossas crianças não estiverem vacinadas, não estiverem protegidas, elas correm o risco, sim, de ter a paralisia infantil. Os sintomas iniciais da poliomielite são parecidos com uma gripe associada a náuseas. Para reforçar o dia D de vacinação oral contra a paralisia infantil, que vai até o dia 6 de julho, o Departamento de Vigilância em Saúde tem uma meta a ser atingida. São 108 mil crianças menores de 5 anos a serem vacinadas. E para isso, nós distribuímos em todo o território municipal, Belém, 475 postos, ainda 35 postos fluviais para vacinarmos todas as áreas ribeirinhas e postos terrestres. No caso de ter alguma criança que não possa se deslocar, a mãezinha não possa levar na unidade, aí esse posto domiciliar vai até o domicílio fazer essa vacina. E ainda falando sobre saúde, vamos agora falar sobre a dengue. A Secretaria de Saúde do Pará faz um balanço mensal sobre os registros da doença no Estado. Desta vez, o município de Parauapebas, no sudeste paraense, foi o que mais registrou o número de casos de dengue. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Patrícia Nascimento. Isso mesmo, Marcos. Nós estamos aqui com o Bernardo Cardoso, que é diretor do Departamento de Controles de Endemias da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Pará. Bernardo, bom dia. Quais são os números da dengue no Estado do Pará? Vocês fazem um balanço mensalmente. Quais são os principais municípios que apresentam incidência da doença? Esse balanço nós fazemos de 15 em 15 dias, que é melhor até para a gente ter uma ideia de como está evoluindo ou não a nossa doença. Essa tão fatídica doença que está cometendo todos os nossos paraenses e, infelizmente, todo o nosso Brasil. Mas o Pará, a gente calcula isso, a gente faz esse levantamento através dos números de internações, através dos números de pessoas se queixando e através de quê? Dos números, obviamente, oficializados pelo laboratório, que são os testes para verificar se as pessoas estão com dengue ou não. Certo. Agora, esse último balanço, é positivo? É negativo? Como é que foram os números que vocês observaram na última levantamento? De certeza. Esses números são bastante eficazes. Já visto até o Ministério da Saúde ter nos elogiado muito como um dos melhores de Estado a combater o dengue, nossos números estão bem abaixo daqueles que foram no passado em termos de quase, na mesma data, em termos de 42% a nosso favor. Principalmente no que diz respeito à mortalidade, no que diz respeito ao dengue com hemorragias e todas essas outras elevações que podem levar à morte, nossos números estão bem aquém. Graças a Deus que foi um ano muito eficaz, de muito trabalho, mas que nós conseguimos combater essa doença. Agora, na capital paraense, qual é o número, o dado que vocês têm a respeito do que foi observado de pessoas com a doença? O Belém, sempre por ser a capital e ter mais, o quantitativo é maior de pessoas, ele sempre dá um número elevado. Mas, em relação ao ano passado, nós ainda diminuímos mais do que ano passado e bem muito mais, está até abaixo do que é dentro do Estado. Belém fez um bom trabalho junto com o Estado, junto com a sua população, principalmente daquelas mais da periferia. Enfim, foi um trabalho árduo, mas muito eficaz. Então, nós estamos de parabéns, Belém está de parabéns pelo resultado que nós obtivemos. O senhor teria esse número? De certeza. Em torno de Belém, em relação ao ano passado, nós estamos em torno de 48%. Ou seja, Belém, ano passado, deu 2.680 casos. Esse ano, nós estamos com 1.200 e alguma coisa. Está certo. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Marcos, é com você. E agora, falando dos profissionais da saúde, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Pará, entregam hoje à Secretaria de Saúde de Belém um documento com as reivindicações da categoria. Eles tentaram nova negociação com a Prefeitura para pôr fim à greve, que já dura oito dias. Os trabalhadores querem evitar o desconto dos dias parados, adquirir melhores condições de trabalho e garantir a isonomia do vale alimentação. O sindicato também pretende assegurar apoio aos servidores contra possíveis punições após o término da paralisação. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou o projeto que estende ao catador de caranguejo o benefício do seguro-desemprego durante o período de defesa da espécie. Mais detalhes com o repórter Ivaldo Souza. Marcos, a legislação em vigor é conhecida como lei da pesca, já concedida ao benefício ao pescador artesanal. Porém, o direito não era reconhecido ao catador de caranguejo, que na maioria das vezes trabalha sozinho ou com a família. Quando a coleta do caranguejo for proibida para a reprodução da espécie, os catadores de caranguejo deverão receber um salário mínimo. Em todo o estado do Pará, existem cerca de 450 colônias pesqueiras, das quais os caranguejeiros estão presentes em 16 municípios paraenses. A presidente Dilma Rousseff vai analisar o seguro-desemprego para o catador de caranguejo. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A inadimplência dos consumidores brasileiros cresceu 6,2% em maio na comparação com abril. Foi a terceira elevação mensal consecutiva. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta foi de mar de 21%. No acumulado de janeiro a maio, a alta foi de 20%. Segundo Serasa, o crescente endividamento do consumidor e as compras parceladas para o dia das mães foram as principais razões para a alta da inadimplência. As dívidas não bancárias também puxaram esse crescimento com variação de 9% entre maio e abril. A inadimplência com os bancos também subiu 3,1% no mês passado. Os servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará estão em greve desde a última sexta-feira. 80% dos serviços estão suspensos. O Departamento de Trânsito está presente em 13 regionais no Estado do Pará. São cerca de 55 municípios que possuem um polo do órgão. Com a paralisação, 80% dos serviços prestados estão suspensos. Por exemplo, na sede nós temos setores que os trabalhadores estão trazendo ventiladores da sua casa porque os ar-condicionados não estão funcionando por falta de manutenção há mais de três anos. Além, os poucos que estão funcionando funcionam com precariedade. Quando não, estão adoecendo. Os servidores estão adoecendo com problema de renite, de sinusite, de alergia, por conta da questão do ácaro que está se proliferando na sede. O PCCR vai ser um instrumento de aprimoramento dos serviços. A criação da carreira de trânsito que é necessário, porque nós já temos alguns detrans do Estado brasileiro que já tem esse PCCR onde foi criada a carreira de trânsito. E com isso houve o aprimoramento, a capacitação, a formação continuada dos servidores. E isso modernizou o DETRAN. Nós precisamos, estamos numa sociedade pós-moderna em que a instituição pública tem que acompanhar essa evolução. E o governo do Estado do Pará está em negociação com os servidores desde o último sábado. Ainda hoje, a Secretaria Estadual de Administração deve realizar uma reunião para tratar das reivindicações. E os servidores técnicos administrativos e os professores dos Institutos Federais de Educação Tecnológica oficializaram hoje o movimento de greve em todo o país com a instalação do Comando Nacional de Greve. Formado por representantes estaduais, o órgão sindical será responsável pelas negociações com o governo. Liderado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o movimento atuará em conjunto com a greve dos professores das instituições federais de ensino superior parados há mais de um mês. A categoria reivindica a reestruturação das carreiras técnicas e dos docentes, a democratização das relações de trabalho e a aprovação da carga horária de 30 horas para os técnicos administrativos. Está acontecendo desde quarta-feira passada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas a Rio Mais 20. O evento reúne líderes de instituições e chefes de Estado de todo o mundo para discutir propostas de desenvolvimento sustentável. Nossa equipe entrevistou o pesquisador Thomas, do Programa Pobreza e Desenvolvimento na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, para entender melhor o que é este conceito e como ele afeta os povos da região. O depoimento de quem vive do extrativismo do açaí. Uma atividade primária que representa uma movimentação significativa na economia do Estado do Pará. Roselene reside às margens do Igarapé-Genipaúba, na região do Baixo Acará. É presidente da Associação da Ilha Itacoanzinho e Igarapé-Caixão e está semanalmente no Porto do Açaí, em Belém, para escoar a sua produção. Garantir que atividades como essa continuem sendo viáveis para famílias como as de Roselene, que sobrevivem da produção do açaí, pode estar presente na lógica do que se chamou de desenvolvimento sustentável, o tema central da Rio Mais 20. Na Rio Mais 20, nós vamos ter um balanço daquilo que aconteceu. O balanço, obviamente, não é positivo para nenhum lugar do mundo. É importante ter essa discussão, é importante ter todos os atores do mundo, em determinado momento, juntos, no sentido desses atores se conscientizarem dos problemas que continuam se enfrentando. Isso é, obviamente, importante, mas o sonho de entrar realmente numa economia verde, pós-cabona e um sonho que, atualmente, eu não vejo com uma perspectiva boa de prosperar. Podemos citar diversos exemplos, mas é importante a discussão. Então, a discussão sempre é importante nesse sentido, tem que ser apoiada. Belezas e riquezas naturais e a diversidade cultural voltam os olhos do mundo para a Amazônia. Comunidades indígenas, quilombolas e caboclas, chamadas de populações tradicionais, são as principais atingidas pelas consequências da implantação de grandes empreendimentos. Em Altamira, o evento Xingu Mais 23 faz memória ao primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu, em 1989, que impediu o barramento do rio naquele ano. Xingu Mais 23, eu diria, é muito importante para a Amazônia, porque a Amazônia continua sendo um instrumento, vamos dizer, para o crescimento econômico do Brasil. Isso vale para projetos minerais, especificamente para os grandes projetos minerais. Segundo, nós temos a questão das hidroelétricas, das grandes hidroelétricas. Se envolve na questão dos grandes projetos na Amazônia. A hidroelétrica de Belo Monte é objeto de discussões bastante polêmicas. É muito importante deste encontro se realizar, porque incentiva a necessária comunicação e discussão em nível regional sobre o futuro da Amazônia. O futuro da Amazônia tem que ser decidido dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, que considera o social, econômico e ambiental, a partir das especificidades de cada ecossistema. Isso tem que ser decidido aqui, isso não pode ser decidido em Nova Iorque, nem em Paris, nem em Berlim, e não só em Brasília. Tem que ser discutido e, em última instância, decidido esse futuro aqui na própria região. Há 20 anos, a Eco 92 apontou alternativas para garantir o desenvolvimento econômico e a diminuição da miséria, minimizando o rastro da degradação. Tudo registrado num documento denominado Agenda 21. 20 anos depois, uma nova Conferência das Nações Unidas se realiza, a Rio+, com o objetivo de fazer um balanço desse tempo. Em 1992, éramos cerca de 5 bilhões de habitantes. Hoje, somos 7 bilhões e mais uma hidrelétrica se ergue na paisagem da floresta. De um lado, a certeza do crescimento. De outro, os povos da Amazônia atingidos pelos efeitos da barragem construída na Bacia Hidrográfica do Xingu. Uma realidade pautada por argumentos contra e a favor, que mobilizam pesquisadores, intelectuais, instituições e lideranças de movimentos sociais a dizerem ao mundo, na Rio+, o que querem os amazônidas. A Cúpula dos Povos é uma atividade paralela à Rio+, protagonizada pelas populações tradicionais do mundo inteiro, que pretende socializar experiências e encaminhá-las em documento aos chefes de Estado que participarão do fechamento da Rio+, Essas hidrelétricas não podem ser mais vistas com energia limpa. Elas são energia suja e muito cara para o país, principalmente as hidrelétricas que estão sendo realizadas na Amazônia. Porque o dano ambiental é terrível, os rios da Amazônia são rios de baixa declividade. O rio, então, passa a ser um grande lago, na verdade, e insetos, vetores de doenças como a malária e outras doenças atingem a população local. Os cientistas descobriram nesses últimos 20 anos de que os reservatórios das hidrelétricas, ou seja, a área inundada pelas hidrelétricas, ela emite metano. E uma quantidade muito grande de metano, tanto é que a hidrelétrica de Balbina, por exemplo, no Amazonas, é comparável ao que emite por ano toda a cidade de São Paulo. Para que você tenha uma ideia do volume de metano que essas hidrelétricas causam. Então, hidrelétricas, as hidrelétricas, elas correspondem a um tipo de energia que é suja e cara. E os prefeitos das 60 maiores cidades do planeta, grupo conhecido como C40, vão anunciar nesta terça-feira as metas para redução da emissão de gases de efeito estufa. O comunicado será feito em evento paralelo à Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. Sem antecipar a meta de redução estimada em 20% da atual, o anúncio será feito pelo prefeito de Nova Iorque em evento no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Você acompanha ainda nesta edição. A Arquidiocese de Belém realiza jornada de oração pela santificação do clero. Estudantes de escolas em Belém realizam mutirão de limpeza e cidadania. Conheça melhor a história do Tribunal Regional do Trabalho. E ainda mais informações sobre a Dengue no Pará. E vamos com a repórter Patrícia Nascimento. Ela está com Bernardo Cardoso, diretor do Departamento de Controle de Endemias da CESPA. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Voltamos aqui com Bernardo Cardoso. Bernardo, nós falamos no primeiro bloco sobre os dados da Dengue no Pará. Seria interessante que nós ressaltássemos agora quais são as ações que a Secretaria está desenvolvendo para o combate, para o controle da doença. Em relação às ações, o Estado não parou ainda em nenhum momento desde que nós iniciamos, ano passado, essa campanha contra a Dengue. É que nós não paramos. Mas agora, no mês de junho, no mês das férias, nós vamos ter uma campanha em conjunto, que vai ser uma campanha para a Dengue, para a AIDS e para a Hepatite e outras doenças. Então, essa vai ser uma campanha mais educativa para mostrar que o povo deve também nos ajudar. Orientamos essa campanha em termos de que a população, mais que ela tenha feito, a gente ainda quer mais. Porque, nesse momento, a nossa população, principalmente a nossa população paraense, tem obedecido, tem acatado as nossas recomendações de não jogar lixo na rua, de não botar, principalmente, os descartáveis, de tampar os seus depósitos de água, olhar com muito cuidado aonde está sendo a água empossada. Isso, a nossa população tem sido orientada e tem nos ajudado muito. Agora, eu peço mais, nesse momento, é para os nossos prefeitos, para os nossos secretários, principalmente para os nossos secretários de limpeza urbana das nossas áreas urbanas, que não jogue, que não deixe lixo acumular nas ruas nem em locais da ESMO. Porque hoje está provado que tem mais o mosquito transmissor da Dengue nascendo fora de casa do que mesmo dentro de casa. Ora, se eu pôr no lixo e deixo empossar demais essa água dentro dos descartáveis, obviamente, o mosquito vai nascer e é o que está se passando. Então, eu peço, encaracidamente, as nossas instituições, principalmente, do que diz respeito à saúde, os nossos secretários, que tomem mais cuidado da sua cidade. Então, está certo. Evitar o acúmulo de água e evitar o lixo nos quintais que proporciona esse acúmulo são algumas ações importantes que a maioria da população já conhece, mas é importante a gente sempre ressaltar. De certeza. Certo. Agora, o senhor me falava dos municípios que vão receber o que vocês estão chamando de Operação Verão. São municípios prioritários dessas ações que têm maior incidência da Dengue. E quais são esses municípios? Olha, logo que nós entramos ano passado, nós tínhamos 42 municípios que foram, pelo Ministério da Saúde, junto com o Estado, foram esses acarretados com maior incidência. Desses, apenas hoje nós temos em torno de umas 12 municípios. E, dentre desses, nós temos Belém, Marabá, Altamira, Paraopebas, que são os municípios com maior volume. E esses municípios vão ser prioritários para nós. E vocês estão contando com a colaboração, tanto dos servidores da Secretaria, mas também de voluntários? De certeza. Temos voluntários e, obviamente, a participação também efetiva dos municípios. Tá certo. Muito obrigada, Bernardo, pela sua participação e pelas suas informações. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. Centenas de pessoas participaram da programação especial realizada pela Arquidiocese de Belém durante a Jornada Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Celebrações eucarísticas, adoração, cantos e reflexões feitas por diversos sacerdotes foram transmitidas ao vivo, direto dos estúdios da TV Nazaré, na última sexta-feira, Dia do Sagrado Coração de Jesus. Rezar com uma intenção em especial. Durante 12 horas, milhares de telespectadores acompanharam a programação do Dia de Oração pela Santificação do Clero, realizada pela Arquidiocese de Belém. Oito sacerdotes estiveram nos estúdios da TV Nazaré. Cada um refletiu uma passagem bíblica acerca da santificação. E a santificação de Jesus primeiro é doar-se. Então, para nós nos santificarmos também, é preciso nos doarmos. Então, os sacerdotes, aqueles que se doam para a igreja, para o povo, buscando levar o nome de Jesus, a palavra de Jesus, sua mensagem, se doando, colocando uma vida toda à disposição, fazendo renúncias, colocando-se a serviço do povo, buscando que sejamos sinal de Deus para aquelas pessoas. Além das reflexões durante todo o dia, foram realizadas três missas. A primeira, logo pela manhã, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. Outra, no início da tarde, pelo Asservispo, Dom Alberto Taveira. E a última, no encerramento, às 18 horas, presidida pelo Vigário-Geral da Arquidiocese, Monsenhor Marcelino Ferreira. A programação foi realizada pela primeira vez na Fundação Nazaré de Comunicação. Dom Alberto foi feliz em montar essa programação o dia todo, ao vivo, pela rádio, pelo jornal, pela TV e pelo portal, para transmitir, porque isso é uma oportunidade também de mobilizar o povo para rezar nesse dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, pela santificação de todos os sacerdotes, pela nossa santificação. Quer dizer, é um dia consagrado. Dom Alberto é iluminado por isso, até mesmo porque nós temos certeza que os meios de comunicação têm uma força muito grande de evangelizar dentro das famílias, nas casas, nos trabalhos agora. Eu acredito que abrange muito mais se nós pudéssemos fazer uma grande programação e nos colocar numa praça pública e fazer isso. Mas nós temos certeza que são milhões de pessoas que estão assistindo essa programação hoje da Arquidiocese de Belém. O dia da santificação pelo clero foi realizado no mundo inteiro. No dia 26 de março deste ano, o Papa Bento XVI enviou carta aos bispos de Arquidiocese e Dioceses do mundo inteiro, indicando sexta-feira, dia 15 de junho, como a data propícia para a realização da Jornada Mundial de Oração pela santificação do clero. Apesar de especificar a data, o documento vindo do Vaticano deixou livre para que as Arquidioceses pudessem realizar o evento conforme fosse um dia mais propício. Aqui em Belém, contudo, a Arquidiocese decidiu realizar a programação especial no dia indicado pelo Santo Padre. A ideia de transmitir a programação inteiramente ao vivo pelos meios de comunicação surgiu do próprio acerbispo de Belém e foi bem acolhida pelo clero. Os meios de comunicação podem vincular e proporcionar que muitas pessoas que agora estejam trabalhando, estejam fazendo as suas atividades, estejam nas suas casas, cuidando de casa, possam participar deste evento. E estando aqui unidos pela oração e em contínua adoração ao Senhor, podemos também nos unir espiritualmente a todas as pessoas. E o Senhor convida a todos os fiéis para retomarem a sua vida de fé, para poderem, como ovelhas perdidas, retomarem aos braços do bom pastor, que nos conduz e que nos santifica. Milhares de pessoas acompanharam as 12 horas da jornada. Você pode assistir o Nazaré Notícias de hoje e as matérias exibidas no jornal através do portal www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!